Eu coloquei o meu primeiro vídeo no YouTube em 2007, em janeiro, e foi depois das férias de Natal. Ainda estava em Portugal e decidi criar uma conta no YouTube. Então, inventei um nome, que agora, claro que ainda tem, que é Anna Free, e ficou. E criei a conta e subi o meu primeiro vídeo. Eu acho que se o YouTube não existisse, eu era capaz de ter encontrado de outra maneira, outro caminho de cá chegar. Mas não posso dizer isso com certeza, não é? Mas para mim, a minha ferramenta foi o YouTube e eu tive sorte em nascer quando nasci. E viver nesta geração tão ligada uns aos outros no mundo. E com expectativas de tecnologia muito... muito altas. Tu estás mesmo a ficar famosa? Tu tens de pôr aqui mais vídeos! Isto vai ser um sucesso! Eu já te estou a imaginar, meus palcos de todo o mundo! Passar do virtual para o real foi um processo muito natural e muito descontraído. Claro que foi... Há ainda momentos de ansiedade e fico nervosa, mas é sempre bom ser reconhecida pelo meu trabalho online também. E gosto de ver os dois mundos conciliarem-se. Viver em rede é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Quero que goste-nos ou não, é uma coisa que temos que fazer. Porque isto não vai embora, este fenómeno não vai acabar tão cedo quanto isso. Portanto, é melhor nos apetuar e saber usar bem e de uma forma saudável. Acho que não há mesmo nenhuma outra solução sem ser essa. Tchau, tchau!